Nixels Foi aí que ele disse não aceite Nixels de madeira! Quem colocou esse buraco aqui? Esse buraco é muito perigão! Eu caí nele e foi assim, ó. Até você pode cair. É bem assim, ó. Todo Mixel, do jovem ao adulto, corre risco. Sendo assim, é necessário que a nossa bela e maravilhosa região seja protegida! Faz um Mix e conserta isso. Mix! Olha só! Não tem mais buraco! Consertamos! Com apenas um Mix! Dois Mixels e um Mixel entraram numa loja de sucos! ArrobaPandaSelfiePro Queria ser maneiro que nem o Steve Pizza Ah cara, eu posso te dar umas aulas do meu megacurso Como ser maneiro igual ao Steve Pizza Primeira dica, ter um óculos de sol bacana Segunda dica, ser uma pizza É cara, não vai dar não!